Sabe aquela máxima que diz que o esporte transforma vidas? Mateus confirma e vai além. Ele é prova de que o esporte pode salvar vidas. Realmente o Jiu-Jitsu salvou a minha vida. E foi no ano de 2019, estava tendo um ano muito difícil. Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter um pouquinho de processo ali do pânico, síndrome do pânico. E o meu melhor amigo, eu sempre desabafava com ele, falava das minhas dificuldades. Chegou um dia que ele falou que era o fim da nossa conversa, que agora ele iria me apresentar ao Jiu-Jitsu. Era a hora de eu mudar de vida. E realmente o Jiu-Jitsu mudou a minha vida, porque a partir daquele momento tudo se transformou para melhor. Minha vida mudou realmente totalmente para melhor depois do Jiu-Jitsu. Os treinos começaram tímidos. Mateus não tinha ânimo nem para sair de casa. Mas foi vencendo um dia de cada vez que ele deu um mata-leão na ansiedade e se tornou campeão de Jiu-Jitsu. A gente começou a treinar em casa, eu e o Gustavo. Começamos a treinar, montamos um tatame dentro de casa. Começamos a treinar todos os dias. E eu me orgulho muito de falar que o Jiu-Jitsu me fez não precisar tomar de nenhum remédio para ansiedade, para depressão, nada. Consegui tratar tudo dentro do tatame. Nós nos entregamos tantos, aos fins de semana a gente fazia cerca de 5, 6 horas seguidas de treinamento. E com dois meses apenas de treinamento já fui para o meu primeiro campeonato e consegui me consagrar campeão no primeiro campeonato treinando em casa. Aonde que foi o primeiro campeonato? O primeiro campeonato foi no interior de Goiás, numa cidade chamada Caçu. Foi um campeonatinho pequeno ali, mas foi emocionante ganhar com apenas dois meses de treino. O pescoço tomou gosto por medalha e em 2021, Matheus decidiu se dedicar profissionalmente ao esporte. Ao longo de três anos, conquistou mais de 30 títulos nacionais e internacionais. O mais recente foi no Japão, o World Championship, o campeonato mundial de Jiu-Jitsu esportivo. Não perde as contas não, hein? Vamos lá. Duas Três Quatro, pai! Esquece, é tudo nosso! Conquistar um título mundial na terra onde originou o Jiu-Jitsu, eu acho que tem um sabor ainda mais importante, tem um gostinho ainda melhor. E o campeonato foi excepcional. No primeiro dia, eu acabei perdendo uma final, que foi o título de vice-campeão que eu estou trazendo. Mas não deixei isso me abater, não deixei isso tirar o meu foco. No outro dia, minha cabeça continuava focada, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu tinha ido buscar. E no segundo dia, eu consegui me consagrar campeão absoluto, fazendo cinco lutas com cinco finalizações. Bom, o Matheus é um aluno muito dedicado, né? Muito disciplinado. Nós aprimoramos um pouco a parte técnica específica para ele estar participando desse evento, só que ele já tem uma rotina de dedicação e esforço. Então, nós fizemos pequenos ajustes ali e conversamos mais na parte mental, né? Eu já fui competidor há alguns anos, então a gente tenta passar um pouco da sensação que ele vai sentir, dos receios que ele vai ter, para usar como se fosse um atalho, para que ele não passe por aquilo sozinho e dê essas dicas para que ele possa encarar de forma mais tranquila a competição. O Matheus diz que é um vencedor porque ele não desistiu diante das dificuldades. Para ele, cada batalha enfrentada é, por si só, uma vitória. Matheus, pode parecer que a gente está falando apenas de esporte, mas não. A gente está falando da vida, na vida também é assim. Com certeza. Eu acredito realmente no poder do esporte. Eu nunca quis ser referência de atleta, de melhor atleta do mundo. Não era esse o meu objetivo, mas eu sempre quis ser uma referência de uma pessoa que venceu e que é campeão no dia a dia, campeão na vida. Então, essa é a minha mensagem, é isso que eu quero passar. Se eu conseguir chegar do outro lado do mundo, para poder realizar sonhos, você também consegue. Esse é o meu propósito de vida, mostrar que você também é capaz. Você é capaz de sair de um momento difícil que você esteja passando na sua vida agora e reverter para um grande propósito. Eu acredito que o esporte pode mudar vidas, pode mudar pessoas e pessoas podem mudar o mundo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri